Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Vamos almoçar. Esse é o meu pratinho, o pratinho do Bito. Bom dia, Bito. Bom dia, bom dia, pessoal. Tudo bom? Ó, o Bito é só no suquinho, ó. Que Deus abençoe a semana de todos nós e de vocês também. Amém. Bom dia, amor. Ó, o Tui tá comendo o salsichão. Ó, a avó e o Tui é coca, né, Tui? E o vô é um suquinho, né? O vô não gosta de coca, né? Então, fala bom dia, pessoal. Fala, fica com Deus. Isso aí. Suco de mamão, coisa boa. É isso aí, pessoal. Um bom almoço a todos vocês. Bom apetite. Fiquem com Deus. E que Deus abençoe o seu dia, a sua semana. O seu mês, o seu ano, né? Vamos aumentar. Então, tchauzinho. Bom dia, bom dia, bom dia. Esse aqui tá morrendo de fome, ó. Pra mim, já tem isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.